e como aumentar a memória interna dos seus smartphones sem aplicativos e sem root beleza da maneira natural da maneira mais tradicional possível ok nós vamos direto ao ponto então mas antes quero te pedir para você se inscrever você como é inscrito e deixar o teu like se eu te ajudar beleza nós vamos ao vídeo é são duas dicas que eu posso passar aqui lembrando que é sem aplicativos e sem root você acessa as configurações do seu aparelho primeiramente vou acessar o armazenamento você faz o mesmo processo aí no seu smartphone você acessa o armazenamento vou acessar aqui o armazenamento do meu Samsung para mim ver quantos gigabyte tem disponível no smartphone 64 gigabyte beleza agora vamos ver quanto tem de disponível aqui aqui tem 64 tá 86 por cento usado 50 e 100 por cento 55.29 gigabyte é usar então deve ter e sim os oito giga disponível sete giga disponível beleza então vou estar voltando lá esse processo aqui realmente funciona que é a forma mais tradicional e a minha primeira dica sempre é você vim aqui em aplicativos você faz esse processo com todos os aplicativos isso aqui não tem nada a ver isso aqui não tem é pedido nenhum você não pode limpar os dados mas você faz isso aqui ó é limpar cache de todos os seus aplicativos por exemplo vou vir no aplicativo aqui é caixa tem vou vir aqui no armazenamento com certeza não vai ter nenhum cache disponível não tem porque eu não uso ele está apenas baixado aqui vou pegar um aplicativo que eu uso muito aqui vamos lá pegar um aqui vou pegar esse aqui de fotos vamos lá também acho que eu já fiz esse processo vou pegar aqui o gmail para vocês verem e vou vir aqui ó em armazenamento e vai me dar a opção limpar dados e o cache olha só para você ver quantos de cache que tem 35 mega ponto 37 megabytes é ocupado vem limpar cache então já foi aí um alívio para memória eu posso fazer isso com todos os aplicativos google play service beleza eu acho que tem como também limpar o cache vou em armazenamento cache tá pouquinho não tem muito ocupado eu posso fazer isso com todos os aplicativos lembrando que eu posso fazer isso aqui de uma vez limpar o cache de todos os aplicativos de uma vez com um outro aplicativo porém como como nós queremos é desocupar memória então se eu baixar um aplicativo não tem nada a ver o aplicativo vai ocupar minha memória então quero desocupar então fazendo isso aqui aqui é bem mais prático beleza vou vir no Instagram vamos ver quantos de cache que eu tenho disponível aqui para estar excluindo armazenamento cache olha só para você ver eu tenho 226 megabytes de cache ocupando sem precisão nenhuma ouvir limpar cache limpou o cache então isso aqui galera vai aliviando a memória eu posso fazer isso aí com todos os aplicativos que eu uso a segunda e última dica é você vir aqui no armazenamento é você vai ver no armazenamento interno do seu smartphone beleza e procura opção de lixeira não sei se os Motorola tem essa opção pelo menos o Samsung tem você vem no armazenamento aí procura essa opção aqui ó de lixeira você que tem Motorola vai na galeria e clica nos três pontinhos do lado e procura o lixeira pode ser que o seu tem galeria quanto de giga que está ocupando a minha memória aqui mostrou aqui ó você vai ver do quais dois giga de memória ocupada eu posso vir aqui ó esvaziar ali cheio ó vou vir aqui esvaziar 120 itens vou excluir está esvaziando apagando tudo vamos lá vai apagar pronto apagou tudo deu uma aliviada certeza que deu então olha só para você ver aqui já deu uma mudada note que no começo do vídeo eu mostrei tava com 86% usado beleza já foi para 82 tinha 55 de giga ocupado já caiu para 52 então realmente funciona isso aqui que eu te passei e lembrando que eu não limpei o cache de todos os aplicativos mas não vou fazer isso vai desocupar com muita memória então esse foi um vídeo esse foi o tutorial esse aqui é sem aplicativo sem boot porque como queremos é memória não tem nada a ver eu baixar um aplicativo para ocupar memória imaginei que eu quero desocupar a memória então é assim forma natural você consegue desocupar memória sem aplicativo e sem boot uma coisa que eu te peço é só para você comentar se deu certo ou não